Hoje você verá uma cena inusitada De um lado, o caminhão Bicudo E do outro lado, a BMX Enquanto passamos de BMX, o caminhão Bicudo tenta nos derrubar Mas pra essa batalha dar certo, é importante você deixar aquele like O like da sorte E depois, você já sabe Vem com o pai! Já sabe né? BMX vs Bicudo E bom galera, eu já fiz no passado uma batalha de Bicudo vs Moto E agora vai ser Bicudo vs BMX pessoal Ai, 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 essa batalha vai dar no que falar meus amigos Essa batalha vai dar no que falar A galera, eu acho que tá com medo hein Porque olha, em vai e volta, esse daqui é o carro Que mais deixa a gente tipo assim, bolado né mano Olha isso daqui ó Ai mano, eu acho que as bicicletas vão chegar no final véi A gente tem que acabar com eles galera, eu tenho que pegar a kill Aqui ó Ó Bom gente, eu passei Foi a primeira tentativa minha Não deu certo Olha isso daqui pessoal, o Bicudo, ele vai me bater em mim, quer ver ó Ó, ele vai bater em mim ó Cara, essa batalha aqui vai ser bem difícil pessoal Vai ser bem tenso pra quem tá de BMX mano Eu acho que não vai ter como velho Não vai ter como mano A BMX é velho A mais fragilizada Dessa batalha Olha isso daqui ó Mano, o cara foi amassado velho Morreu já mano Vamos ter que agora pegar a bicicleta e sentir na pele como que vai ser Uh, vamos lá pessoal Chegou a parte de pegar agora a BMX Olha, batalhas como essa gente Ave Maria São batalhas que não são muito balanceadas galera Mas o que vale aqui É a loucuragem mesmo De tentar passar Olha isso mano Caraca velho É o Bicudão passando de um lado galera Olha isso daqui ó Boa, passei Ai caramba Calmo, calmou Eu já vou entrar ali galera ó Já vou entrar aqui ó Vou entrar aqui dentro do Bicudão Beleza, naquele speak Eu tô um pouco tenso pessoal Tenso e confiante também Tô tenso Ai caramba Vai liponzira Pulou Pulou Caramba, eu cheguei no final Não tô acreditando pessoal Cheguei no final Eu tô muito online E agora gente Vou pegar o tanque Dá nada não pessoal Vou pegar o tanque Vou ir de tanque mesmo Pra trás da rapaziada Que é poucas aqui pessoal Poucas ideia Ó, vamos vir de tanque mesmo aqui ó Aqui ó Ó Opa Boa, um já eliminei Eliminei dois Agora tem um outro meninão aqui ó Eliminei também Mano, o tanque Ó, eliminei outro lá no fundo É gente, quando tem esses carros mais lentos É gente, quando tem esses carros mais lentos né Os inimigos mais lentos O tanque é uma boa opção Agora quando não tem Aí a gente tem que pegar o jato Mas só sei galera ó Uh Deu bom Olha galera, não sei como que deu certo Na minha visão O bicudo Ó o ET ali ó Xiii O ET não gosta de mim Vagalume Ah mané Tá maluco véi Mano, eu odeio o ET no GTA velho Mas agora vai ter volta aqui ó Ó Ah moleque Destruí Um eu empurrei gente Pra fora da plataforma Não sei como que a gente venceu a batalha antes Não faço ideia Ô meu fi Ô meu fi Eu vou te esmagar agora Só pra tu aprender ó Agora tu vai tomar hein Agora tu vai tomar Boa Amassei ele gente Não sei como que a gente venceu Antes com o caminhão Sendo que eu achei fácil Chegar no final com a bicicleta galera É que eu acho que eu tô na equipe dos profissa Vai pra lá o ET Vagalume Foi o ET gente Caraca mano Tu tá me tirando né ET O ET aqui ó Olha lá ó Ainda o cara pegou meu kill ainda Mas é um pilantra mesmo gente Ó Ai não deu Olha ele tá quase chegando hein pessoal Olha o meninão ali em cima Ai 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 caiu de bicicleta A bicicleta ele perdeu gente Eu acho que ele ficou a pé lá em cima Só que se ele ficou a pé Vai fi Vaza Se ele ficou a pé É Foi eliminado pessoal Dale Lipão Com 5 kills Gente o que aconteceu antes foi bizarro Vencemos as 3 rodadas E o jogo Foi do pai Vamos nessa então família Ó A galera de BMX Agora essa equipe tá mais forte Tô sentindo hein Olha o bicudo chegou lá Só com a pontinha dele ó Só com o bicudão Dranola Vamos lá gente Porque assim A gente demora um monte Pra voltar com o caminhão Dá tempo Nossa Que grosso Olha lá ó Vai pra lá O ET Tu tá passando do limite Meu parça Caraca Que porrada que ele deu hein Mané Que porrada que ele deu Fih Imagina Isso que é da própria equipe Imagina se fosse da equipe inimiga Ave Maria Doido Ah Ele deu aquela paradinha Ó Se ele for um pouco mais esperto Ele chega no final Porque A gente demora muito tempo Pra voltar Na base com o bicudo Eu tô achando balanceado Pessoal Consegui chegar antes No fundo Com a BMX Ó lá Ó lá Ó Oi Cadê a Cadê a A galera hein Tá ali ó Vai lipunzeira Vai Vai Esse aqui tu vai esmagar Esse aqui tu vai esmagar Ai mano Tu Tu desce da moto Pra tu ver Eu vou te pegar Eu vou te pegar na Pegar na porrada Pegar na porrada Vai Vai Toma Não 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 O kill é meu Não Não É meu É meu É meu Não Não Ô filho da mãe Vai Vai Ai Ai filho da mãe Tu vai me matar Seu cachorro vagalume Boa Vem com o pai Nossa galera Ó Eu até suei Depois dessa batalha Velho Ai meu Deus do céu Se não tivesse aquela pessoa ali Nossa meu time tem muito ET né mano O que que tá acontecendo com os ET mano Foi só o Brasil É É É É Perder aí a copa Que a galera deixou de ter a camisa do braço Morreu Eu sabia que ia dar merda Desculpa Ah mano Eu já fiz minha missão de chegar no final A galera que não consegue porque é noob Ó lancei até um socão no manobral velho Esqueça tudo Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Opa Rampei 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 Fiz o maninão Dá aquela rampadinha Alguém pegou um killzão ali brabo Tá valendo pessoal Tá valendo Mano Que Ai Ai mano A galera Mano dá vontade Pior que eu entendo a galera velho Dá vontade de dar uma batida Ó Olha mano Ai velho Mas eu tô com uma Mano eu vou pegar esses ET velho Eu vou mano Eu vou mandar um e-mail pra Rockstar Games velho Hum ET Vamos lá rapaziada Pô mano Tá chegando o Natal velho É cheio de vagalume É óbvio né mano No Natal o que mais tem aí é vagalume mano Mentira Mentira velho Ah mano Não Ô Ô lá ó Ô menino agora Ele tava aqui embaixo Agora ele tá lá em cima Que Esse maluco aí tá com internet de escada velho Agora eu vou te esmagar Seu vagalume Agora eu vou te esmagar Vai Boa Esmaguei ele pessoal Deu bom demais Tem outra pessoa aqui embaixo Ó Ó Nossa senhora Esse aqui Esse aqui eu esmaguei hein Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá E ele vai chegar nos 100 mil inscritos Agora no 2023 Pessoal Eu 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 confio tá Eu confio que ele vai chegar Então É Vamos se inscrever lá no canal do Kelvin Tá rapaziada Confio que vai dar bom demais Passa do lado esses ET aí ó Então vamos lá Já se inscrever no canal dele tá rapaziada Nosso criador oficial aqui Do canal Praticamente eu só faço as corridas dele pessoal Porque o Kelvin aqui é Kelvin né Lipão e Kelvin mano É a tropa Eu acho que se pá mano Dá pra ir tudo num gás Só que o caminhão nem chega perto de mim papai Dá pra ir ó A bicicleta mais rápida Nossa eu olhei pra trás E tinha muito caminhão atrás de mim E eu acho que foi uma das únicas pessoas que chegou aqui ó Eu e mais um meninão ali ó Que acabou de entrar aqui ó Caiu Ele não pulou véi Ah mano Eu vou te eliminar papai Nossa esse ET aqui Tu roubou? Tu roubou meu carro Sabe o que eu vou fazer meu parça? Eu vou te esmagar ó Bonito E ainda teve um caminhão aqui ó Que tentou ainda me esmagar ainda ó Tu vai tomar Não tem essa aí não Tu vai passar por cima de vocês Ó meninão aqui ó Ó meninão aqui ó Que isso papito? Que isso papai? Quer tomar uma ó Toma! Cara pior que o Bicudo Ele consegue prender o O tanque Toma! Eliminei um Vou eliminar o outro aqui ó Boa! Gente Tô pegando muito kill hoje Nossa senhora véi Nossa Todo mundo vai mano Tem que esperar um pouquinho Dois kills Boa! Será que foi double kill? Um foi ó Um foi E o outro morreu sozinho Mas acho que foi ali hein pessoal Eu acho que contou Eu acho que acabou contando ali o double Nossa senhora Amassei o meninão aqui fi Mano Arroi! Tô pegando todo mundo hoje mano Pega um e pega geral Esqueça tudo Olha Caraca Como que não pegou esse maluco aqui ó Ah maluco Mano do céu Eu simplesmente galera Empacotei muito véi Olha a frente do meu caminhão Tão vendo a frente do meu caminhão Bicudo gente Olha isso daqui mano Tá todo sujo velho De sangue É o sangue do inimigo Ah não galera Olha no mapa Tem gente que pegou o tanque É o destructor que pegou o tanque Ou seja Lascou véi Lascou Será que ele vai querer x1 comigo mano? Às vezes a galera quer ver se eu sou bom no mook Ó Vai ser só no Uh! Só no mook família Vou dar chute até em pneu aqui ó Até em pneu mano Vamos ver a física desse pneu aqui ó Doideira mano Mais leve que tudo ó Mais leve que uma folha de papel Olha o que aconteceu com o meninão aqui ó Ave Maria mano ó Tá doido Coitado E olha galera daqui uns 10 15 dias aí Começa a vir a neve no GTA hein Vai vir a neve no GTA Como todo ano Vamos lá galera ó Rolar pneu Rolar pneu Pera que doideira mano O meninão tem que eliminar Mais duas pessoas Não consegue véi Eu vou lá Irmão Quer esse? Me dá esse tanque que eu te ajudo Dois mil anos depois Boa Todo mundo foi eliminado Pelo tanque Ai 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 Vou até comer um chocolatinho aqui galera Aqui ó Inventário Lanches Aqui ó Vou comer um chocolatinho aqui ó Eu acho que vou colocar até um colete pesado Aqui ó Coloquei até um colete pesado galera Ai 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 Ó like ó Deixa o like no vídeo Pessoal se eu conseguir Tu vai deixar o like no vídeo tá? E aí irmão? Hã? Ah irmão Aqui ó Aqui ó Ó ó Uh Meu fi Pega Pega essa Ó Toma Eu aprendi que com o minotauro fi Esqueça tudo Ó Toma Mais um soquinho de leve aqui ó Uh Mano eu acho que o colete só serve O colete só serve Pra tiro mesmo É óbvio velho Caraca mano ó É bom tu deixar Aquele like no vídeo Repeteco Lipão Com 10 kills Vamos lá então pessoal Novamente Pegar aqui o caminhão Cara eu já consegui 15 kills Vocês estão ligados nisso pessoal? 15 velho 15 Olha esse número aqui ó 15 velho É muita coisa Tá Vamos deixar os caminhões ir antes Eles vão Todos antes Ó Estratégia 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 Ai eu fui Ai eu devia ter esperado um cadinho também Ó Ai caraca O E.T. passou rápido Ó lá o E.T.zão lá em cima lá ó Mano o cara vai passar Passou já Passou O E.T. usou nessa estratégia ó Chegou no final É galera Esse jogo agora aqui Foi rápido mano Chegou tão Ai caraca Véi Nossa Chegou umas 3 pessoas no final Vou nem voltar mano Vou ficar aqui embaixo Não vai ter nem x1 agora pessoal Nossa Aqui tem muito Quem que vai levar Explodir por primeiro Ai Eu que não fui Ah Já era pessoal Ai caraca Nossa senhora Quase galera Quase Uh Quase Quase Tá agora vamos lá Agora pessoal Até a galera voltar Ah mano Tá de sacanagem Ai não Tá de sacanagem Ah velho Errei o pulo mano Mas eu vou tentar voltar pra base Porque a base aqui é forte Não sei se eu vou conseguir família Tentar voltar aqui já Não consegue né Caraca Pior que eu acho que dá hein mano Ah mano Eu matei só uma vez velho E agora vai Nossa Esse daqui eu amassei muito bonito Boa Amassei Amassei um Vamos lá galera Que aqui ó Mano Eu vou me vingar Vou me vingar Eu não consegui passar no banquinho Gente Cara Eu tô Véi Eu fui tentar pular Ai não consegui pular Chegou já uma pessoa Atrás de mim É E aí lascou Tudo Tô sentindo que a galera vai passar mano Agora essa equipe aí tá forte A equipe passa A equipe inimiga antes que tava bem ruim Agora essa equipe aqui tá forte família Aê Vencemos mais um round Vai Ui caraca Eu só vi o bico Só vi a pontinha do bico chegando velho Ai granola Vi só a pontinha do bico chegando Falei caraca Lascou família O bicudão tá vindo Ai 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 E agora a família Ah boa Deu mais do que bom Ah mano Eu vou acelerar velho Não tenho medo Aqui ó Vem 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 Kupai Yes Passei mais uma vez Passei Ó Eu vou pegar agora o Hydra pessoal Cansei Vou pegar aqui agora o Hydra Mais gente chegou ou não 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 teve mais gente da minha equipe que chegou Mas eu vou pegar o Hydra pessoal Caraca Tô jogando o fino do fino Acho que só eu que cheguei aqui pessoal Pegar o jato Qualquer coisa Depois eu troco Já avisei que vai dar merda isso Aqui a gente é desse Beleza né Beleza A galera pegou o bicudo Pra destruir meu jato Ah não Eu vou pular pra cima De raiva Eu nunca mais Pego um jato Aqui no GTA Nunca mais O bico de aço Conseguiu explodir Um jato Galera É Perdemos o jogo Depois dessa jogada A gente podia ter ganhado Ah mano Nunca mais pego o jato Mano Olha Tô aceitando dicas aí De jato Deixa o like aí galera Se inscreva no canal também E não Ó Faz igual o ET aí ó Deixa o like E assista também Um desses dois vídeos Que tá passando aqui na tela Tá bom Vídeo da esquerda Ou da direita Assista aí Não perca E a gente se vê na próxima pessoal Eu acho que eu consegui Sei lá mano Uns 20 kills nessa batalha Até a próxima Fui E tchau tchau